Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tô aqui no restaurante Açaideira. Tchau, tchau. E esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda. E pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cardinho de Crédito Alta Renda aqui. Tô aqui no Terminal 2 Internacional, aeroporto de Guarulhos. Viemos aqui pra conhecer aquele avião, né, da JetSmart. E aqui, ó, é a saideira restaurante. O Edinho tá aqui, ó. Nós viemos primeiro na General Prime, aqui, só pra vocês entenderem, tem esse... Abriu esse offener, né, que é uma cafeteria muito legal. E aqui é a General Prime, ó, que você pode também usar o Dragon Pass. Mas não tá funcionando por enquanto, é, que na minha tira eles caíram, eles não tão pegando o Dragon Pass aqui, no caso, General Prime. Logo aqui tá a sala VIP, aquela plaza premium, e aqui tá a saideira restaurante, tá? Então a gente tá usando os benefícios do Dragon Pass. Aqui na saideira e na General Prime, só aceita o Dragon Pass, tá? E antes de embarcar. E no Terminal 1, nós temos a Heineken. E no Terminal 3, temos a Heineken também antes de embarque, tá? Então no Terminal 2, nós temos a opção da Plaza Premium Lounge. Temos a opção da General Prime Restaurante. Temos a saideira restaurante. E temos a opção do Urban Cowork, tá? Como a gente vai usar o Visa Fast Pass, eu vou mostrar pra vocês como que você passa pelo Visa Fast Pass mais rápido, sem pegar aquela fila, essa multidão que você vai ver agora, tá? E aqui na saideira, ó, você pode ver que eles aceitam o benefício da Dragon Pass. Tem parceria com a Latam Pass, tá? Então eles têm essa jogada aqui na saideira restaurante. Pode estar lotada por causa do Dragon Pass, devido lá na General Prime não estar passando nesse momento o Dragon Pass. E a saideira, ela tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, e abriu em outros aeroportos, tá? Ó, ó, ó. Só pra vocês conhecerem como que ela é. Tá? Então aqui a gente vai usar o Dragon Pass. Eu vou lá na mesa do Edinho pra vocês falarem um oi pra ele. E daqui a gente vai para o Visa Fast Pass, tá? Ó o Edinho ali. Poxa, Edinho, você comeu tudo isso? O que é isso aí? Tapião, tá vivo, tapião. Ó, salazinha de fruta, a gente não comeu ainda, ó. Eu não consegui comer, tá? Veio pra mim e eu não consegui comer. Vamos pro Fast Pass? Oi, gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Tô aqui no restaurante Açaideira. Visa Fast Pass. Vou mostrar pra vocês já já o que vai acontecer quando eu for com o Edinho lá. Ó, estamos aqui no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Ó, das 3 da manhã às 23 horas. Continuar. Só que eu coloquei aqui um passageiro. Então eu tenho que voltar, que eu quero dois. É eu e o Edinho. Tá, ó. Então eu e mais o Edinho. Continuar. Tá, ó. E aí vai gerar o QR Code pra que a gente possa, eu e o Edinho, ó, usar na sala aqui do espaço VIP pra poder passar mais rápido o Terminal 2. Então, ó. Isso aqui é o Visa Fast Pass, ó. Tá vendo? Você vem aqui, no aplicativo. Eu vou dar um print pra caso a internet não funcione lá, já tá liberado, ó. Eu já dei um print. Tá lá, Leandro Vieira. É, aeroporto de Guarulhos, ó. É, internacional. Eu e o Edinho vamos passar por ele, ó. Tá? Só pra vocês saberem como que funciona. Então no aplicativo de vocês, do Visa Infinity Fast Pass, você clica aqui em Fast Pass Group, Fast Pass Group, ó. Clicou. Vai abrir pra você. Você coloca a quantidade de pessoas até as seis pessoas, tá, ó. Até as seis pessoas. E aí você passa mais rápido. Tá bom? Tá bom? Ó, pessoal. Aqui é onde você embarca, é onde você embarca no... Sem o Visa Fast Pass, ó. Olha a loucura que tá. Tá, ó. Terminal 2. Agora, um pouquinho pra frente, você vai ver lá o Fast Pass. Então, ao invés de eu pegar essa fila e passar por isso daqui, você vai ver, ó, o Dutch Free. Dá uma olhadinha no Dutch Free. Logo ali na frente, tem o Fast Pass. Se tiver lotado, é logicamente que você vem pra cá. Porque aqui é mais rápido, né? Mas aqui, ó, com o Dragon Pass feito, você passa ali na Fast Pass. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ó, tá com fila também. Vamos ver. Apesar que não tá, não. Aqui o pessoal tá abaixando o aplicativo, ó. E eu vou mostrar agora, eu vou entrar. Eu e o Edinho. Oi, gente. Eu tô no Terminal 2 Internacional. Então, eu já fiz todo o check-in, tudo certinho. Eu tô indo pela JetSmart. Então, eu nem passei no long guichê. Tá vendo aqui, ó. Embarque Terminal 3. Eu tô no Terminal 2. Tá vendo aqui, ó. Então, nesse... Nessa... Só você seguir reto isso daqui e seguindo toda a faixa. Tá vendo aqui, ó. O que a gente tá mostrando? Então, o que acontece? É... Isso aqui é pra você ir pro Terminal 3. Pra voltar pro Terminal 2, ó. Olha aqui, ó. Você vai ver que tem essa opção do Terminal 2. Então, ó. Aqui, você vai seguir toda a vida reto. Mais ou menos, vai dar uns 10 minutinhos a pé. Aí, nós vamos chegar lá no Terminal 3, tá? Por quê? Porque no Terminal 2, só tem duas salas VIP. E as salas não são tão boas. É uma da Gol e uma da The Lounge. E agora, aqui, nós vamos pro Terminal 3, tem aquele monte de salas VIP. E aí, você tem essa visão. Ó. Tá vendo? Olha lá. A Sky. A Latam. Olha lá. A Bianca. Que é o Internacional. E aqui, nós vamos só seguir, ó. Então, não tem erro. Tá vendo, ó. Se você seguir do Terminal 2 para o Terminal 3, você não paga nada e é só você ir reto a pé. Tá vendo, ó. Então, toda a vida reto, tem essa esteira também pra ajudar você, ó. Essa esteira, ela ajuda a gente a acelerar o passo, ó. Tá vendo? Então, aqui, nós vamos fazer o quê? A transição do Terminal 2 para o Terminal 3. Tá vendo aqui? E aí, você vai vendo as placas. Se você tiver dúvidas, apesar que essa faixa vermelha, é só seguir reto. Não tem erro, ó. Pode ver, ó. Tá vendo? Não tem erro, ó. E aqui em cima, ó, com isso aqui, ó. Terminal 3, ó. Olha aqui, a placa, ó. Tá vendo? Então, não tem erro. E ali, ó. É bem sinalizado, ó. Tá vendo, ó. E pra voltar, é a faixa preta, ó. Olha aí, ó. Não tem erro. Só que você percebe que não tem muito, assim, por exemplo, não tem funcionário, não tem nada. Então, é só você e o corredor. Então, é só você seguir reto. Tá, ó. Então, não tem erro, tá? E aí, você vai olhar nas placas, ó. Aqui, o que vai acontecer? Nós vamos cair de frente com a sala da Mastercard Black, a primeira sala, que é a The Club by Mastercard Black. Tá? Então, eu não cair de frente com essa sala VIP. Ó. E tem mais uma esteira ali, ó. Já, já eu volto com vocês pra mostrar pra vocês, então, que nós chegamos no Terminal 3. O nosso voo é às nove e meia, então, eu tenho uma hora e meia pra passear aqui com vocês. Tá bom? Já, já eu volto pra mostrar pra vocês mais um pouquinho desse corredor. Gente, chegamos no Terminal 3, ó. Aqui, já é a faixa da Mastercard Black, a The Club. Ó, bom. Terminal 3, 301, 332. Então, eu vou lá. Ele mandou me acompanhar. Só que ela tá indo pra mim. E, ó. Subindo a escada avalante, aqui é The Club by Mastercard Black. Só que tá fechado esse horário. Então, se tivesse aberta, eu já iria entrar pra vocês conhecer a sala comigo. Porque eu sou cliente do Dópolis, não entendeu homem, eu poderia entrar. Então, essa aqui é a sala. Ah, tá reformando. Tá? Tá quebrada. Mostra pro pessoal aí, ó. Ó, pessoal, tá reformando essa sala, ó. Ó, fechado. Ou seja, tá em reforma a sala da Mastercard Black. Então, gente, aí, acontece. Aqui, é o Terminal 3, tal. Aqui, ó, o raio-x e o março. O que acontece aqui? Aqui, a gente tá mostrando pra vocês o paredão aqui da Mastercard. Se você seguir o paredão reto, você já vai cair de frente às salas da... Salas VIP que tem aqui, no Terminal 3. Tá? Então, nesse Terminal, você vai ver aqui, ó, o Free Shop. Dá uma olhadinha, ó. O Free Shop. Aqui, na esquerda, ó, tem as salas VIP, a Mastercard Black 1, 2. Vou levar pra vocês lá. Vamos lá. Aqui, nós podemos usar a sala da Latam, temos a sala da America Express, tem a sala da Medicare Lines, tem a sala VIP da Mastercard Black, tá? Tem a da sala do Safra, então, tem essas salas VIP todas aqui, tá? Pra gente poder embarcar. Aí, vamos dar uma olhadinha pra vocês conhecerem aqui, tá? Se o Edinho vai entrar nessa, é nessa que a gente vai entrar. O Edinho vai escolher. E eu vou mostrar pra vocês todos, né, comigo, ó. Aqui é um conselho, né? Não pode ser que alguma esteja fechada, tá? Por exemplo, Mastercard Black está fechada, ó. Vocês podem ver, ó, essa aqui é a sala da Mastercard Black. Aqui você entra com os cartões Black, tá? Então, ela está fechada. Pode vir em cima. Aqui, a sala da General's Club da America Airlines, ela é... pra essa linha agora. Tá vendo? Virar os todos, não é verdade. Essa aqui é a sala da Centuda, que é a sala da... da America Express. Eu vou mostrar pra vocês. A sala da America Express. Aqui, que é a sala da Latam. Então, a gente pode jogar na Gompé, o que a gente quiser. E aqui, logo na frente, é a sala do saco, que é a sala do saco. Vamos lá. a sala do saco. Pode entrar por três horas antes do voo. Então, a galera aqui, uma pintura em um ano. Então, você pode entrar e apertar na rede express. A sala do safra, eu preciso de ter o que? Três horas antes do voo. Não é seis horas de a gente entrar lá agora. Se deixar, a gente pode ficar no sal. A sala do safra, eu vou mostrar pra vocês agora, tá? É um priorito de pressa. A sala do safra, em parceria, com algumas companhias aéreas. Então, eu vou mostrar pra vocês, quais são as companhias aéreas que o safra tem parceria. Então, se você estiver viajando, de executiva, com a Suisse, a TAP, a United, a Lutitans, a Copa, o priorito de pressa. nós temos a Turks, Air Canada, Emirates, a Ita, a South America Air China, você pode usar a sala do safra, tá? Se for executiva. Caso contrário, só o priorito de pressa, aqui no safra. Vamos mostrar pra vocês a sala do safra no turco. Tá assim, maravilhinho. Ó, pessoal, na sala da Lutam, você vai usar o Dragon Pass, tá vendo? Aqui, ó. Lutam Lounge, ó. Um pouquinho de ovo da Heineken. Eu tô com uma sede, vocês não tem noção. Bom, eu não gosto de ovo da Heineken, não. Só pra... Mas, ó, aqui é tudo que você pode fazer, ó. Olha aqui, ó. Tudo aqui, você pode pegar água, refrigerante, cerveja, ó, até expresso. Ó, você pode montar. e uma área de escândalo. E uma área de escândalo, e uma área de descanso. Ó, área de descanso. O que eu quis mostrar pra vocês aqui? Vamos lá, eu vou falar. O que eu quis mostrar pra vocês aqui? Eu quis mostrar como sair do Terminal 2 para o Terminal 3, né? Mostrei o 7PS pra vocês. então tudo isso nesse vídeo é um vídeo completo que quem vier pra cá vai saber usar. Sair do Terminal 2, Terminal 3 andando, tranquilo, de prazer, né? E que não terá nenhum problema, tá? E o Redinho tá aqui pra carregar essas baterias. Tá certo? Pessoal, então, seria isso. Aqui, já a sala da Latam, a sala do Safra. eu poderia usar, mas com duas horas só de antecedência, então eu vou ficar com a adeim por aqui pra carregar as baterias, trabalhar aqui até a daná sorar. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal. Lembrando que nós usamos o Dragon Pass pra entrar na Latam, usamos o Dragon Pass na saideira e temos todas as salas pra usar, temos outras salas pra conhecer aqui no Terminal 3, mas por hoje aqui nós vamos voltar pro Terminal 2. Ainda teria a Nômade, tem a sala da Lounge, tem a sala da Mastercard Black, aqui 1, 2 e 3 que eu mostrei pra vocês. Sala 3, The Club Byron Scar Black tá em reforma e vocês estão vendo aqui comigo então a sala da Latam um tour pelo aeroporto de Guarulhos Terminal 3. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Tchau! 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 Tchau!